Bora simbora, bora simbora, mapa tá na tela, é aqui o Race TNB, Liga 2x2 trazendo pra você aqui o melhor do entretenimento, o melhor da balinha tensa. Oi, oi! O conceito de estratégia definido, os dois caíram na trap, olha só o Talibã pra finalizar, vai correndo pra cima, tá todo mundo por ali. Acerto, 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 miserável. Olha o Talibã, cheira no parede. Opa, descobri aqui um glitch, descobri um glitch, olha só. O bambu tá ganhando. Vai partir pra cima do pessoal, vai partir pra cima do babaiaga. Tchau! 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 Oi, já começou o tiroteio, já começou, olha o gring, gring, já começou a brincadeira, levanta por ali Talibã, Talibã vai partir pra cima, vai pro rush, quer nem ideia Equipe B tentando mandar bala de todo jeito, pro Xande, opa deu batido por ali, pegou no pixel Xande Eita, já mandou a cabeça do gring pra casa O Kojima vai tentar o rushadão Agora que você tem O que é isso? Vitória do Talibã Rapaz, olha só, o Talibã se manteve em calmo todo instante, enquanto a outra equipe, o Kojima, se precipitou e acabou caindo Vitória do Talibã Vitória do Talibã